Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana eu não tenho abrindo a caixa Tapoware, não enviei pedido semana passada, mas o meu pedido dessa semana já tá no forno e semana que vem eu volto com o vídeo do abrindo a caixa Tapoware. Hoje o vídeo é pra mostrar pra vocês como eu organizo os meus armários, como eu guardo os meus Tapowares. É um vídeo bem pedido aqui no canal, muita gente tem curiosidade de ver, né? Muita gente pede, as meninas mandam aí nos comentários, mandam mensagem, mas assim, gente, tirei esse tempo, já que essa semana eu não tenho abrindo a caixa Tapoware, eu vou aproveitar pra gravar esse vídeo pra vocês. E antes de começar o vídeo, antes de começar a mostrar, eu gostaria de mandar um beijo especial pra minha mãe, Dona Cidalice, lá na Bahia, né? Lá em Tarantim, na Bahia. Um beijo pra todo mundo de Tarantim, em especial pra minha mãe, o meu pai Joaquim. E hoje é aniversário da minha mãe, eu não poderia deixar de mandar esse beijo especial pra ela, dizer que eu amo muito, sou muito grata a Deus pela sua vida, tá, minha mãe? E peço a Deus que ele prolongue seus dias aqui na Terra com muita saúde, muita vitalidade e muita lucidez, né? Beijo, minha mãe, te amo. Gente, então vamos começar, vou gravar agora o vídeo pra vocês. Mas assim, eu não tenho muitos Tapoware, tenho poucos, né? Tô, tá crescendo agora a minha coleção, não digo nem coleção, porque eu não coleciono, eu compro aquilo mesmo que eu vou usar, aquilo que é útil pro meu dia a dia, né? E aquilo que eu acho bonito também, que eu sei que em algum momento vai ter uma serventia. Então, vou mostrar pra vocês os meus Tapoware, mas aí eu vou acabar mostrando outras coisas também que eu guardo no meu armário, porque eu vou mostrar o armário como um todo. Tá bom? Então vamos lá, vamos seguir pro vídeo. Então, vou mostrar aqui meu armário pra vocês, né? Como vocês já viram aí nos vídeos que eu posto aqui no canal, sempre eu faço vídeo aqui na cozinha, então vocês já conhecem o meu armário. Ali no cantinho, ó, é o meu paneleiro. Aqui nessa parte de baixo ali, é onde eu guardo os alimentos. Ali o forno, a lava-louça e as gavetas e a parte de baixo da pia, onde eu guardo os produtos de limpeza. Então, como o foco é mostrar pra vocês os meus Tapoware, né? Como eu guardo eles. Vou começar mostrando aqui pra vocês, ó, essa parte aqui do meu armário, ó, que é a parte que eu menos uso. E ali também, em cima da geladeira, tá? Meu armário é alto, então tá ruim pra eu filmar assim, mas eu vou dar um jeitinho de mostrar direitinho pra vocês. Então, gente, eu vou começar mostrando pra vocês aqui as minhas coisas que eu menos uso, né? Aqui, olha, aqui nessa parte de cima, fica as minhas coisas de servir. Eu tenho pouquinhas coisas, eu gosto muito de mesa posta, mas eu ainda tenho pouquíssimas coisas. Tem esse jogo aqui, ó, de copo vermelho, que eu gosto muito dele. Ó, eu uso mais só pra servir mesmo, quando vem visita em casa. Aqui tem essas minhas travessas de servir também. Aqui um saleiro e um pimenteiro. E nessa caixa aqui, é um jogo de taças de bico de abacaxi. Aqui em cima eu tenho um porta-velas. Ali eu tenho um bolinho pra chá. Aqui é um porta-guadanapos. E aqui o meu decanter também, como eu disse, é tudo pra servir, né? Aqui é um coisinha de café, que eu ganhei de presente de casamento. Aqui é uma bomboniere, que eu uso pouco também, uso mais pra colocar saladas de frutas ou pêssego, doces em caldas, né? E aqui na parte de baixo eu vou mostrar as tupperware pra vocês. Ó, aqui tem o meu big cake, né? Que é aquele porta-bolos, que eu ganhei. Lembra que eu ganhei logo no comecinho? Eu ganhei, foi no meu primeiro pedido. Foi um incentivo da tupperware. Acho que era brinde de atividade da semana, né? A tigela ilumina. Linda essa tigela, eu acho que é com... Eu não sei que cor que é essa aqui, eu não sei o nome. Na época que eu comprei isso aqui, eu ainda não vendia, né? Então, nunca me liguei muito nos nomes. Aqui eu tenho outra travessa pra servir também, ó. De cerâmica, bem bonita. Do lado de cá, eu tenho essa tigela alegre, com capacidade pra 3,5 litros. Ó, tá meio arranhada, tá vendo? Olha, não cuidei bem, faz um tempinho que eu tenho ela. Ela foi presente de noivado, que a minha irmã me deu. É, que a Jane me deu de presente. Gosto muito dela, eu uso também pra servir, né? Quando eu recebo visitas. Aqui eu tenho esse porta-tudo, de 10 litros. Ó, que eu ganhei da minha sogra, que tem a tampa dele, né? Eu uso também, eu uso muito pra temperar, gente. Quando eu tempero chester, pernil, principalmente em época de Natal. Então, pra servir grandes quantidades de arroz, salada, aí eu uso ele. Aqui tem essa tigela de policarbonato. Ela é linda também, essa aqui. Eu tenho três peças dela. Uma tá na geladeira com salada. E a outra pequena, tá ali do outro lado, vocês vão ver. Porque eu uso bastante ela. Então, desse lado, é isso aqui. Vou mostrar pra vocês agora as outras peças. Nessa parte aqui, gente, é a parte que eu mais uso. Aqui fica a minha linha bistrô, né? Aqui, ó, de farinha, feijão, farofa, sal grosso, farinha de rosca, sal, tempero caseiro e arroz. Nesse aqui, eu guardo feijão preto, porque eu uso feijão preto de vez em quando. Só pra fazer feijoada mesmo. Então, eu deixo aqui nesse potinho. E ali atrás, gente, tem alguns temperos, algumas coisas. Nem tá arrumadinho, sabe? Tá bagunçado. Tem aqui também, ó, esse macarrão que eu coloco aqui. Macarrão pra sopa, né? Coloquei aqui com a etiquetadora. Coloquei a data de validade, né? Pra eu saber quando foi, até quando eu posso usar. E aí, tem uns temperos aqui, né? Ficou meu óleo. Ali tem óleo de coco, fermento. Aqui tem alho frito, que eu uso bastante também. E óleo e azeite. As coisas que eu mais uso. Então, aqui tá faltando ainda de batata palha, que tá pra chegar pra mim. E tem uma outra também, que eu pedi, eu não lembro qual que é. Eu acho que é de milho de pipoca também, que vai fazer parte aqui. Não sei ainda como que eu vou arrumar, mas eu vou dar um jeito de colocar todas juntas. Nessa outra parte, gente, fica também as peças que eu menos uso, tá? Essas de cima principalmente. Aqui tem o meu kit, né? De tigelas iluminas, né? Acho que é da linha Itália. É italiano. Eu acho italiano. Sei lá, não lembro bem. Tem aqui, ó. Composto por uma jarra. Linda. Eu achei linda essa linha. Então, eu resolvi pegar todas as peças. Né? Eu já usei... Olha, eu já usei essa, essa. E uma dessas duas aqui eu já usei também. Não sei qual que foi. E a jarra também já usei. Lá no fundo tem a minha jarra na cor Marsala. Que é a mesma dessa aqui, né? Eu tenho duas jarras dessas. E aqui na parte de baixo eu tenho a minha múltipla. Que eu uso bastante. Eu uso sempre no micro-ondas a minha múltipla. Aqui tem as minhas batedeiras também. Que eu uso bastante. Tem essas pretinhas que eu gosto. Eu gosto muito de levar coisas temperadas, né? Na geladeira, nessas aqui. Principalmente essa grande aqui que eu gosto de deixar o frango preparado quando eu vou fazer. Eu já tempero com colorau. E aí pra não ficar manchado. Essas aqui eu uso a preta pra fazer. Aqui tem duas tigelas murano. Essa aqui de dois litros e meio. E essa aqui de um litro e trezentos. E ali atrás, gente, tá a minha prática. Ó, eu uso pouco também a prática. Por isso eu deixo aqui atrás, escondidinha. Mas eu sempre uso. Eu gostaria de fazer uma ressalva pra vocês. Que é assim. Eu procuro usar tudo que eu tenho da Tupperware. Tudo que eu tenho. Tudo que vocês estão vendo aqui. Coisas que eu já usei. Eu acho que só tem uma dessas tigelinhas que eu nunca usei. A maioria tudo eu já usei mais de uma vez. Eu gosto de usar as minhas Tupperware. Eu não gosto de guardar nada sem usar. E eu compro também aquilo que é útil pro meu uso, né? Então, essa parte aqui é isso. E nessa parte de baixo, eu guardo as bolachas, os biscoitos doces, né? Os meninos. Aqui tem pão. Tem uma cestinha aqui com coisas abertas, ó. Que a gente abre e deixa pra comer depois. Biscoito. Pão. Ó, pão de forma. Esse aqui tá fechado. E, peraí. Tá uma bagunça aqui, tá, gente? Que é sempre bagunçada essa parte. O arrum é sempre bagunça. Ó. Aí, aqui nessa instantânea, gente, eu guardo os biscoitos abertos. Tá vendo? Olha. Salgadinho. Bolacha. Todas as coisas que os meninos abrem e não consomem tudo, aí eu gosto de deixar aqui. Né? Pra não pegar ar. Mas ele sempre, ó. Acaba deixando coisa fora do lugar. Aí eu tenho também essa peça aqui. Que eu uso de vez em quando. Eu gosto mais pra colocar a salada na geladeira. Então, como o meu armário na parte de cima não coube, eu coloquei aqui atrás. Tem também aqui, ó. Esse modular. Ó. Da Topower também. Tá com amendoim. Eu coloquei aqui amendoim. Que a gente comprou. Que em casa a gente gosta. E é isso. Essa parte aqui não tem. Tem essa tigelinha também aqui, ó. A ilumina que tá com amendoim também já acabou. A gente coloca pra ir comer no sofá. Aí usa ela mesmo. Então, essa parte é a parte que eu mais gosto. E é a parte que eu mais uso. Gente, eu amo essa parte aqui. Porque tem todas as peças que eu, assim, que eu sou apaixonada, né? Eu vou começar falando com vocês da parte de cima aqui, olha. Que são as minhas criativas. Ali em cima tem uma criativa de 550ml. Essa vermelhinha. Ela é linda. Eu amo. Sou apaixonada por ela. Ela, inclusive, agora no vitrine 8 tem ela na cor roxa, eu acho. E eu vou pegar uma pra mim. Porque eu gosto muito, né? Da criativa. Então, peraí. Eu quero fazer uma coleção, né? Na medida do possível. Aí tem essa aqui de 1,4 litro. Tem essa outra que eu acho que é 2 litros. Não me recordo. Aí aqui embaixo tem aquela que eu tirei pra mim agora. Do vitrine 7. Que tava no vitrine 7 também. 1,4 litro, 1,4 litro e 1,4 litro. Então, são as que eu mais gosto, né? Depois tem aqui as tigelas Sensação. São todas na mesma medida. Acho que é 1,2 litro essas aqui. E ali atrás, gente, eu tenho uma tigela batedeira também. Na mesma cor da criativa. Que eu uso pouco também em uma instantânea. Então, elas ficam ali. Eu gosto muito de colocar naquela instantânea leite em pó. Quando eu compro aqui o pacotinho. Mas aí agora, como não tem, eu deixei ela ali guardadinha. E aqui, né? São as tigelas Sensação. Olha, em 3 cores. Essa aqui é a minha mais nova da Sensação. Que eu tirei do Bea. Tirei pra mim. Aqui também, essas peças que eu amo. Eu acho lindas essas peças. Essas cor preto, né? Com a tampa pink. E aqui em cima tem uma... Eu acho que é uma sopeira. Essa aqui, né? Não, uma travessa. Ó. Linda essa travessa. Aquela que vem com a colher. Tá vendo? Olha. Azul. Eu uso também aqui, gente, pra servir salada. Gosto de colocar salada. Porque daí o resto que sobra já fica com a tampinha. Aí aqui embaixo, como eu mostrei pra vocês, né? Tem as criativas. E tem essas tigelas aqui, ó. Lúmina. Lindas, tá vendo? Olha. Elas travam, né? Aqui. Uso pouco também, mas eu sempre uso. Gosto de guardar restinhos de comida na geladeira. Então, eu uso elas. E aqui tem um jeitoso de 900ml. Rosinha. Né? Aqui tem outra tigela batedeira. Essa cor aqui, que eu acho que é uma cor fucsia. Eu não sei. Tem uma outra mini instantânea. Olha que lindinha essa instantânea aqui, ó. Com estampa de azulejo português. Eu tinha uma outra dessa, mas foi pra casa de alguém. E não voltou. Não sei pra casa de quem foi. E essa aqui, aquela mini tigelinha, né? Que eu comprei. Esses dias eu comprei duas. Eu comprei essa roxinha e a rosa. Lá atrás também tem o quê? O meu porta frios. Que tá aqui. Porque não tem frios. Então, eu deixei ele guardadinho aqui. E tem esse pratinho aqui, ó. Dos dálmatas. Eu gosto muito de mandar com marmita pros meninos. Quando vai pra algum lugar que precisa levar comida. É... Eu gosto de mandar ele. E essa outra tigela também. Eu tenho. Fica ali escondidinho. Porque eu uso pouco. E aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês? Da tigela de policarbonato da linha Prisma? Então. Tem essa pequenininha aqui, ó. É linda, né? Parece um diamante ela. Eu gosto dela. Então, essas peças pequenas, eu gosto de deixar tudo desse lado. Porque são as que eu mais uso. Aqui tem a minha mini queijeira. Que, como eu tô precisando fazer compra, né? Não tem quase nada na minha geladeira. Então, eu aproveitei pra gravar o vídeo. Aproveitei que as peças estão todas desocupadas. Tem aqui dois jeitosos, né? Azul bebê e amarelo. Aqui tem as minhas tigelas atualité. São lindas. Eu tenho quatro dessas. Uma está na geladeira. E a outra está na casa da minha cunhada, da Lilia. Com café cremoso que eu mandei pra ela. Não esqueça da minha tigela atualité, hein? Ó. Tem aqui, tem aqui dois tuperpotes, né? Que eu estou esperando aparecer mais cores pra eu poder pegar mais um. Eu me arrependi de não ter pego aquele preto que tava nas promoções da hora. Não peguei, perdi. Mas quando aparecer mais, eu quero pegar mais um. Né? Tô colocando aqui de volta. E aqui tem esses jeitosos, ó. Tem esse aqui de 900ml. E esses dois aqui também de 500ml, tá? Então, assim. Então é isso, gente. Essa parte aqui fica assim. Eu uso bastante isso aqui. Tá arrumadinho assim, tudo organizado. Eu procuro deixar sempre todos organizados. Mas só tá cheio assim porque, como eu disse, né? Eu limpei a geladeira. Lavei tudo que joguei fora, que não ia mais usar. E aproveitei pra poder gravar o vídeo pra mostrar pra vocês. Mas geralmente não fica tão cheio assim não, porque eu uso bastante, né? Então não fica assim. Agora eu vou mostrar outra parte pra vocês também, que é a outra parte de coisas que eu menos uso. Então, todos os meus tupperwares que eu mais uso estão todos aqui. Aqui, gente, tem alguns refratários, né? Ó, que vai ao forno, que vai à mesa. Ali atrás tem alguns pratos, olha. Aqueles pratos de servir, né? Quando a gente faz churrasco, quando recebe muita gente em casa. Aí eu uso esses pratos aqui. Principalmente pra churrasco, né? Aí aqui tem um jogo, ó, de faqueiro, né? De talheres. Também, mais pra servir. E aqui na parte de baixo, tem a minha linha freezer. Essas peças aqui que eu uso por freezer. Eu comprei agora, faz pouco tempo. É de um Bé, né? Que tava aí. É bem recente. E tá aqui. Todas as peças também. Porque eu vou, inclusive, gravar um vídeo pra vocês mostrando freezer organizado, né? Como eu organizo. E aí estão todas as peças aqui. Aliás, todas não, porque tem algumas que já estão no freezer, né? Tenho essa peça aqui que eu gosto muito também. Ó, essa caixa aqui. Ela é linda. Ó, eu gosto demais dela. Eu uso bastante também. E ali atrás tem uns talheres, ó. Um saquinho, que são os talheres que eu uso pra churrasco. Então, gente. Aqui é o meu louceiro, ó. Aquela parte que a gente guarda aí. Os copos, os pratos, as taças, né? Tudo aqui não tá muito arrumado. Tá faltando bastante coisa. Porque dá na lava-louça e tem peça ali também no escorredor. Ali em cima, ó. Na última prateleira, gente, fica as minhas taças, tá? Tenho um... Acho que dois jogos de taças também. Uso mais quando recebo visitas. Aqui nessa parte fica as minhas xícaras. Estão bem bagunçadas. Eu preciso pegar pra arrumar. Porque eu vou limpar e arrumar. E algumas taças são as taças que a gente mais usa. Que usa bastante aqui no dia a dia. Essas taças. Aqui são os copos. Eu tenho mais copos dessa linha aqui. Como eu falei pra vocês, eu comprei o jogo, né? Dessa linha Ilumina. E aqui tem uma jarra. Aquela jarra ali atrás, ó. Essa aqui eu uso pra colocar leite na geladeira, né? Como eu já falei pra vocês no vídeo lá arrumando a geladeira. Eu gosto de colocar leite na jarra. Só que eu tenho duas jarras dessa. Tem uma da tampa verde e uma da tampa branca. A verde tá na geladeira já. Aqui tem os copos, né? Que a gente usa no dia a dia. Aqui embaixo eu tenho umas taças. Ó, aqui embaixo eu tenho umas canecas. Tem poucas, porque tem mais ali também pra lavar, né? E guardar. E lá no fundo tem um joguinho de sobremesa também que eu uso no dia a dia. Aqui nessa parte de baixo... Ah, e deixa eu mostrar. Aqui nessa parte aqui, gente, também ficam os pratos que eu uso também no dia a dia que tá pra lavar. Aqui, gente, olha só. Ficam os meus pratos de servir. Tem mais, né? Tem os pratos rasos. Esse aqui tem... Falta... Tá faltando seis pratos, porque eu tenho oito desses. E tá faltando os pratos rasos também, porque também eu tirei pra lavar. Aqui tem umas taças pra servir sobremesa, ó. Tá aqui também. Presente de casamento que eu ganhei. Eu gosto muito. Deixo guardadinhas, né? Pra receber visitas mesmo. E aqui na parte de baixo... Na parte de baixo tem esses balls aqui também, que eu gosto muito. Desses aqui, ó. São lindos. Eu gosto muito da Casual Home. Comprei todos na Americanas. Ali atrás tem uns pratos de sobremesa também, que é do meu aparelho de jantar. Já quebrou alguns, né? Eu tenho pouca coisa dessa área. E aqui também tem esses balls aqui, que os meninos gostam pra poder comer sucrilhos, que é de plástico também. Aqui são os dois gavetões do armário, gente. Ficam as minhas panelas. Tá bem bagunçadinho. Não vou nem mostrar nada pra vocês daqui. Os dois tem panelas, tá? Aqui, gente, tá a minha parte, a minha dispensa, né? A parte que eu guardo aqui, os alimentos, né? Tem aqui esses modulares. Lembra que eu falei pra vocês, que eu mostrei no vídeo? Eu já tinha... Eu acho que eu tinha três peças dessa aqui. Eu tinha de macarrão, ó. Essa aqui. E tinha, acho que duas dessa aqui, se eu não me engano. Não lembro quais eram as que eu tinha. Ó, aqui tem fubá. Eu ainda vou comprar minha caixa bistrô de fubá. Aqui tem o restinho de penne, ó. O macarrão, porque eu fiz um pacote inteiro. Sobrou isso aqui. Eu gosto de guardar aqui. Às vezes eu faço poções pequenas também. Aqui tem feijão fradinho. Eu coloquei aqui a data de validade, né? O etiquetador, pra eu saber. O que mais? Aqui tem uns grãos, ó. Aqui também. Eu uso de vez em quando. Aqui tem batata palha também. Que eu tô esperando sair a... Vim a caixa de batata palha da bistrô também, que eu vou pegar. Aqui tem alguns alimentos abertos, que eu vou colocar no saquinho. Num potinho depois. E é isso, gente. Essa parte aqui é só mesmo pra guardar os mantimentos. E aqui em cima do meu buffet, gente, tem essas peças da Basic Line, ó. De 5 litros, 2 litros e meio, 1 litro e 200, 500 ml e 160 ml. Esse meu jogo Basic Line, eu consegui pegar ele assim, né? Cores sortidas, ó. Todo coloridinho. Eu acho muito lindo. Eu gosto muito dele. Tem uma coisa que eu não gosto, gente. É de deixar o tapauero exposto, tá? Eu não gosto. Eu gosto de deixar tudo guardadinho. Pra evitar pegar gordura. E eu não gosto mesmo. Eu não uso tapauero como objeto de decoração. Mas esse aqui, eu deixei ele aqui fora porque eu tô sem espaço no meu armário. E porque também eu achei bonitinho fazer essa pirâmide assim, coloridinha. Então eu quis colocar. Mas não é sempre, né? Vocês vão ver que no meu buffet quase não tem tapauero exposto, não. Aí aqui em cima fica o meu liquidificador, que eu uso bastante. Duas taças aqui, ó. De milkshake, que a gente ganhou na promoção de dia dos namorados. Lá no shopping Anália Frango. Nunca usamos essas taças, precisa ir fazer o milkshake, né? Pra tomar. Essa minha tigela de barro. Essa minha panela de barro aqui também. Que eu comprei numa viagem que eu fiz pra Bahia. Comprei na volta. Aí tem esse meu galeteiro aqui. Que foi a minha sogra que me deu. E que quebrou o de sal. Aí ficou assim. Ficou deficiente. Ficou faltando uma parte. Aqui tem essa parte aqui com os antecilhos também, ó. De cozinha. Aqui essas peças aqui, ó. Colher pra mexer suco. Tem o meu batedor de ovo, que eu não sei o nome. O povo fala fuê, eu acho. Não sei o nome desse negócio. E aqui as colheres de pau, tá vendo? E o meu porta-temperos. Tá aqui. Eu amo esse porta-temperos. Eu acho ele lindo. Uma pena que quebrou um, ó. Quebrou um aqui. Eu comprei um outro aqui pra repor, mas ficou grande. Depois, mais pra frente, eu vou ver se eu acho o outro. Aqui é a omeleteira, né? Meu marido que usa mais. Eu não gosto muito de omelete. E vamos seguir que eu vou mostrar as outras peças da Tupperware que eu tenho pra vocês. Nessa parte aqui, gente, tem uns copos também da Tupperware. Tem esse copo aqui que o Pedro, quando ele guarda a louça, ele colocou aqui porque ele disse que não cabia lá junto com o outro. E aqui tem, ó, o copo do pateta, que é o copo do Vitor, né? Esse copo aqui eu acho que ele é bem antigo. Bastante tempo que ele deve ter esse copo. Esse aqui é meu, da Ladybug. Ó, que lindo. Eu ganhei também da minha cunhada esse aqui. Esse da Doutora Brinquedo, que é meu também. E tem esse do Homem de Ferro, que é o do meu marido. Ó, já tá até arranhadinho. E tem mais um, que é o do Capitão América, que é do Pedro. E a gente usa, sim, todos nós aqui em casa usamos esses copos. Usa pra suco, os meninos usam pra tomar leite com Todd, às vezes leva lá pro quarto, né? Porque depois eles tomam e deixam lá tampado aí pra não derramar, né? No chão. Aqui tem a minha jarra também, da Tupperware, que eu mais uso essa jarra aqui. E a gente usa bastante. E aqui atrás tem uma garrafinha, tá vendo? Aquela minha garrafa, aquela garrafa quadrada de um litro. Que eu uso pra colocar água na geladeira. Mas como tá meio frio, a gente tá com pouca água na geladeira. Não estamos usando muito. E lá no fundo, gente, tem aqui, ó. Tem o meu copo medidor. Esse copo medidor meu é novo também. Eu acho que eu usei ele uma vez só, porque eu tenho outro rosa. Que esse aqui, olha, tem aquela escala, sabe? Baixo relevo. Então, eu comprei esse porque o meu outro que eu tinha era com tinta. Então, sumiu os números. E aí, eu preferi comprar esse aqui pra poder... Que eu uso muito como medida, né? Esses copos aqui. Eu uso como medidor. E o outro eu tô usando mais pra bater ovo, shake, essas coisas. Aqui atrás tem bastante peças de refratário. Tá guardado ali, que eu quase não uso. Tem forma de gelo, tem o meu coador. Tem esses potinhos aqui, ó. Que os meninos usam pra comer bolacha, né? Pra não derramar no chão. E aqui na parte de baixo, tem os meus escorredores. Ó, eu tenho dois. Tenho um amarelo e tenho esse aqui, ó. Cor roxa, né? Aqui tem o meu porta-alho, ó. Como eu disse pra vocês, eu ainda vou fazer compra. Então, eu desocupei tudo. Aqui tá meio bagunçadinho. Tem um jeitoso aqui. Que não coube ali em cima. Eu deixei ele aqui. Tem esse refratário aqui, ó. O Marinex. Que eu uso também pra colocar... Eu gosto de colocar fruta nele. E aqui tem o meu porta-conservas. Lembra que eu comprei? Esse é novo também. Esse aqui eu não usei ainda. Tô esperando fazer compra pra ver se eu vou... Coloco um pêssego nele. Porque aqui em casa a gente compra bastante pêssego. Então é isso. Nessa parte aqui são as coisas também assim que eu uso mais no dia a dia. Mas que... Fica mais bagunçado mesmo. Aí aqui tem as minhas gavetas. Ó. A gaveta dos talheres. Também. Tem umas baguncinhas aqui. Faca, garfo, colher. Porque tem mais colheres ali pra lavar. Tem mais alguns talheres. Aqui tá. É assim que fica a minha gaveta. Aqui tem os panos de prato também. Tudo vazio. Porque tá pra passar. Na verdade eu já lavei. Mas eu gosto de passar. Pra deixar assim bem limpinho. E aqui tem o meu super chefe júnior. Eu gosto de deixar nessa gaveta aqui. Porque eu uso sempre também. Tá sempre a mão. Então é só abrir e pegar. Já uso aqui na pia mesmo. Nessa gaveta de baixo aqui tem um suplá. E uns jogos americanos. Tá vendo aqui? Umas toalhinhas que eu uso também pra servir, né? Na mesa. Papel alumínio. Tá aqui, ó. Essas bagunças de dona de casa. E nessa última gaveta aqui. É a gaveta da bagunça. Tem minhas sacolas que eu uso pra colocar no lixo. Tem papel, uma manteiga. Tem canudo. Aqui tem os meus aventais. Tem sacola grande de compra. E nessa caixinha aqui tem os documentos dos cachorros, né? Os cartõezinhos de vacina, pedigree, essas coisinhas. E por último, eu vou mostrar pra vocês aqui os meus últimos tupperwares, né? Que fica aqui no meu cantinho do café. É um cantinho que eu criei, que eu decorei. Aqui com frases, ó. Tem aqui escrito aqui em cima, ó. Família como a minha, nem o Google pode encontrar. Home, sweet, home. Bom humor nunca sai de moda. Aqui tem essa outra com vários dizeres, ó. Amor, bolo, pudim, torta, açúcar. Suíte, felicidade, comer. E aqui tem as minhas caixas da linha Bistrô. As duas que faltavam, né? A de café e a de açúcar. E aqui embaixo tem essa também de chocolate. Que ela faz muito tempo que eu tenho essa caixa aqui também. Dessa linha. Que os meninos aqui em casa tomam muito chocolate. Toddy, né? Sempre toddy. Raramente eles tomam Nescau. Aqui tem a torradeira. Tá aqui, ó. Deixo coberta com esse paninho. E a cafeteira tá ali do lado. Já tem o cafezinho pronto, ó. E é isso, gente. Os meus tapauers se encerram aqui, ó. Com café e açúcar e chocolate. Então é isso, gente. Esse foi o meu vídeo mostrando pra vocês como eu guardo os meus tapauers no armário, né? Mostrando pra vocês também a minha pequena coleção de tapauers. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando a vocês que tá olhando os loteiros aqui no canal. Se você ainda não tá participando, procure o vídeo, né? Comente lá. Leia as regrinhas. Os loteiros tem as regrinhas na descrição. Assista o vídeo, né? E venha participar com a gente. Tá bom? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma